Música E eu quero que nesse momento vocês peguem, com os olhos fechados, o instrumento da sua preferência na mão, agora. Pode pegar o instrumento da sua preferência. Isso, pode pegar o piano, o teclado, o violão, isso, cada um com o seu teclado, isso, cada um com o seu instrumento. Os olhos fechados ainda, perfeito. Fechado, isso, perfeito. Prepare-se para tocar, isso, bateria, muito bem, pode sentar direitinho, com os olhos fechados, cada um com o seu instrumento. Isso, perfeito. Nós vamos, vocês vão começar a tocar, mas antes de tocar a gente precisa afinar os instrumentos. Então, primeira coisa, vocês vão afinar os instrumentos. Apirem agora, os instrumentos. Afinem, isso, pode afinar, pode afinar cada um com o seu instrumento, perfeito, o teclado, o nosso líder, isso. Estou afinando, afina, isso, lá, a bateria, isso, pode afinar, isso, pode afinar. Afina, perfeito. Isso, a guitarra, cada um com o seu instrumento, perfeito. O saxofone, nosso líder, perfeito. E só afinar os instrumentos, isso, lá no fundo. Pode afinar, bateria, isso, pode afinar o teclado, perfeito. Pode afinar os instrumentos, afina os instrumentos. Perfeito. Agora vocês fazem parte de uma banda de jazz. E começam a tocar. Soca, toca, toca, toca. Soca, toca, toca. Lame mais, isso, receba uma salva de palmas, quando mais, crupa, ao mais, recebe uma salva de palmas. É nosso líder, é nosso líder, isso, perfeito. Estou fazendo, fazendo, fazendo. Faça, 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 faça. Isso! Perfeito! Bateria! 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 Tocando! Tocando! E quanto mais passou, mais descer, uma salva em palmas! E agora vamos a mudar o ritmo para o Roche! E agora vai! Toc, 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 toc! Toc, toc, toc! Toc, toc! Toc, toc! Toc! Toc, toc! Toc, toc! Toc, toc! Toc, toc! Toc, toc! E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma!